O projeto Capacita, elaborado pela deputada enfermeira Rejane, está de volta. Cursos e palestras retornaram de forma ampliada e com temas relacionados à saúde das mulheres. A programação desta quarta foi para os profissionais de enfermagem e os coletivos de mulheres. Os cuidados com a assistência em todos os ciclos da vida da população feminina foram debatidos no encontro. É um projeto que a gente trouxe da enfermagem, quando eu era representante da categoria, e trouxe aqui para a LERJ, para a gente capacitar as mulheres como um todo. Então aqui a gente passa informação sobre que fase é essa, o que é necessário para você ultrapassá-la. A mulher fica com uma secura, não tem relações sexuais, então é importante que a mulher se conheça nessa fase e cobre que os postos de saúde têm uma política para essa mulher madura que está no climatério. A aula inaugural teve o tema Atenção ao Climatério, com a presença da professora e enfermeira Ellen Campos. Ela explicou o quanto é importante se ter conhecimento sobre esse momento em que o corpo da mulher está se preparando para entrar na menopausa. Citou, inclusive, exemplos de mulheres que tiveram filhos temporões. Eu costumo falar sobre esses filhos temporões por conta de que algumas mulheres ovulam já acima de 50 anos. E aí, porque tem útero, elas conseguem então a fecundação e ficam com esse bebê que nós aqui na sociedade brasileira chamamos de temporão. Mas isso, se ela tem os hormônios presentes, ela é capaz de gestar. Mas o que acontece? O corpo dela já é um corpo mais esgotado e mais sem condições de suportar uma gestação. Então, é importante lembrar que no climatério eu posso, sim, me cuidar, ter uma boa saúde, posso evitar essas gestações e, mais do que isso, compreender em que fase de vida que eu estou. Outros assuntos também foram abordados, como a osteoporose, o relacionamento sexual, o momento da mulher em cada etapa da vida. Dúvidas foram tiradas durante a reunião, com a participação dos inscritos. Nossas palestras são boas para capacitar, nos capacitar enquanto enfermeiros e técnicos e agentes de saúde, para estar promovendo essa educação e essa inclusão com a população, que é o público-alvo. Para mim foi bom porque tirou muitas dúvidas, né? Porque a gente em casa, a gente fica naquela parte de sensibilidade, fica sensível, fica uma mulher chorosa, uma mulher dengosa. Às vezes o marido não compreende, os filhos também não compreendem, né? O porquê que a gente está passando aquilo. E as perguntas que foram feitas aqui foram muito edificantes, principalmente o que a professora Ellen falou. Antes do encerramento, a professora divulgou a informação que no estado do Rio, só 10% das gestantes fazem o pré-natal, por falta de uma política pública. Obrigado.